O primeiro voo de teste tripulado da cápsula espacial comercial da Boeing, a CST-100 Starliner, foi adiado novamente. Desta vez, a decisão automática aconteceu poucos minutos antes da decolagem, que estava programada para o sábado, dia 1º de junho, a 1h25min, no horário de Brasília. A espaçonave e o foguete Atlas V estavam a menos de 4 minutos da decolagem, quando um sequenciador de lançamento no solo acionou o procedimento de abortar a missão. A causa exata ainda não está clara, ainda será investigada, e uma nova tentativa deve ser feita nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, dia 5, depois de amanhã. Então, fique ligadinho aqui na nossa programação, que essa cápsula decolando, né, esse foguete decolando com essa cápsula, aí que vai para a Estação Espacial Internacional, você tem a cobertura completa. Aqui no Olhar Digital, no nosso site também, no Olhar Digital News. Por falar em espaço, a missão Dear Moon, liderada pelo bilionário japonês Yasuko Maezawa, foi programada para ser o primeiro voo turístico até a Lua, mas, em meio às incertezas, né, no cenário dos voos espaciais, essa viagem foi cancelada de vez. Vamos entender melhor essa história. O primeiro voo turístico até a Lua, que aconteceria a bordo do foguete Starship, foi cancelado esta semana. A missão Dear Moon, encabeçada pelo bilionário japonês Yusaku Maezawa, foi anunciada em 2018, tendo oito convidados famosos a bordo, incluindo o DJ Steve Aoki e o dono do canal do YouTube Everyday Astronaut Tim Dodd. O bilionário explicou o motivo do cancelamento no X, antigo Twitter, a incerteza quanto à prontidão do veículo para um lançamento tripulado, mais especificamente, o Starship da SpaceX. Dear Moon deveria ter sido lançada no ano passado, de acordo com o planejamento do bilionário. Acontece que o megafoguete de Elon Musk ainda está passando por testes. Toda a incerteza envolvida motivou o cancelamento. Essas dúvidas têm a ver com os dois primeiros testes não tripulados de Starship ainda em 2023, que falharam. Uma nova tentativa este ano atingiu a velocidade orbital, mas não chegou ao ponto de aterrissagem. Agora, a SpaceX se prepara para lançar um quarto voo de teste ainda esta semana, mas Maezawa explicou que não é possível fazer os tripulantes esperarem e pediu desculpas. No entanto, o bilionário japonês já foi ao espaço em uma oportunidade anterior. Em dezembro de 2021, ele voou para a Estação Espacial Internacional a bordo de uma nave russa Soyuz. Em um comunicado, ele garantiu que mantém o respeito pela SpaceX e que agora vai dar início a novos desafios. E por fora em corrida espacial, a China alcançou mais um marco na exploração do espaço, pousando novamente no lado oculto da Lua. A missão Chang'e 6 chegou com sucesso à cratera Apolo e promete trazer amostras lunares inéditas. Vamos então aos detalhes dessa missão e também entender quais são os próximos passos dessa história. Na noite de sábado, dia 1º de junho, a China retornou ao lado oculto da Lua, pousando com sucesso na cratera Apolo e, mais uma vez, alcançando um marco da humanidade na exploração espacial. Em 2018, com a missão Chang'e 4, os chineses fizeram história ao pousar nessa parte tão misteriosa do nosso satélite natural. Agora, com a missão Chang'e 6, o desafio é ainda maior, já que inclui os planos de trazer para a Terra a amostra lunar. Ao longo das últimas horas, os engenheiros têm verificado se todos os equipamentos estão em ordem. Então, um braço robótico da espaçonave está programado para coletar cerca de 2 kg de rochas lunares. Esse material será levado para a órbita por um módulo especial, onde a nave-mãe estará aguardando para retornar à Terra. Se tudo correr bem, os cientistas esperam receber as amostras em 25 de junho. Elas serão levadas para um laboratório em Pequim, onde serão catalogadas e documentadas. A comunidade científica espera estudar essas amostras através de um aplicativo. Os pesquisadores vão comparar o material da Chang'e 6 com o coletado pela missão Chang'e 5 em 2020 na parte visível da Lua. As duas missões têm uma arquitetura semelhante, o que facilita essa comparação. A missão Chang'e 6 é apenas o começo. A China já planeja lançar a Chang'e 7 em 2026 para explorar a região polar sul da Lua, onde se acredita haver grandes reservas de água gelada. Em 2028, a Chang'e 8 vai testar como utilizar esses recursos no local. Essas missões robóticas abrirão caminho para missões tripuladas à Lua. A China pretende enviar astronautas até 2030 e estabelecer um posto avançado no polo sul lunar até o final da década de 2030, em parceria com países como Rússia, Bielorrússia e Paquistão. A espaçonave Chang'e 6 pesam pouco mais de 8 toneladas. Nela, há quatro componentes, orbitador, módulo de pouso, ascendente e módulo de reentrada. Ela foi lançada há um mês, em 3 de maio, viajou por quatro dias e chegou à órbita lunar, pousando no lado oculto da Lua 40 minutos antes do esperado. Serão 53 dias de missão, conforme o planejado pelos chineses.